Hoje é sábado, dia 18 de maio. O fim de semana promete. Nesse fim de semana é a vez de Júpiter encostar no Sol e de Vênus e Urano se alinharem. Para saber mais sobre esses efeitos de Vênus e Urano, dessa duplinha, volta lá no vídeo de ontem, sexta-feira e assiste de novo, onde eu descrevo todos os efeitos dessa aliança Vênus-Urano, que tem sempre um monte de cartas guardadas na manga e que está ativa aqui nesse fim de semana junto com a conjunção Sol-Júpiter, a presença magnânima, majestosa de Sol e Júpiter que funcionam como dois sóis brilhando nesse céu de sábado. É um dia de horizontes limpos. Conseguimos enxergar com clareza, sem nuvens, até onde podemos alcançar. Escolha, portanto, uma rota que te leve para mais longe, já que os horizontes estão limpos e já que a gente está enxergando até bem longe na estrada. Veja em que áreas de sua vida você está querendo expandir o alcance da sua rede e a lance no mar. Ou em que áreas de sua vida você perceba que está com pontos abaixo de onde você poderia estar e abra suas asas sobre elas. É um dia para grandes feitos e grandes passos. Sinal verde para avançar. Pessoal, eu fico por aqui. Como vocês podem ver nos vídeos que eu gravei aqui para vocês sobre o céu dessa semana, o período está animadíssimo, agitadíssimo. Portanto, respire fundo, tome fôlego e aproveite a semana. Tchau, tchau.